MÚSICA E já postei no Instagram que hoje tem farra no sítio, na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito, já tá tudo organizado Brincou a bota sem espaço, escopo de suísque e gelo De coco e churrasco, na piscina do meu jeque Meu ato tá bombando, chegando as maniquetes Com piquenica usando, com a tapa levantada Chicote estralando, tomando um xandona Até se só enchendo e derramando E galera acestou, meu patrão me liberou Com a stop na piscina, na fazenda de vovô E galera acestou, meu patrão me liberou Com a stop na piscina E galera acestou, meu patrão me liberou Com a stop na piscina E galera acestou, meu patrão me liberou Com a bola rebota E já postei no Instagram que hoje tem farra no sítio, na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito, já tá tudo organizado Brincou a bota sem espaço, escopo de suísque e gelo De coco e churrasco, na piscina do meu jeque Meu ato tá bombando, chegando as maniquetes Com piquenica usando, com a tapa levantada Chicote estralando, tomando um xandona Até se só enchendo e derramando E galera acestou, meu patrão me liberou Com a stop na piscina, na fazenda de vovô Galera acestou, meu patrão me liberou E galera acestou, meu patrão me liberou Com a stop na piscina, na fazenda de vovô Galera acestou, meu patrão me liberou Olha o rebalado A você de Minas Gerais A você do Piauí A você do Maranhão A você do Ceará Muito obrigado Olha o sucesso Vamos lá Vai